O direito penal, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. Me ajudem aqui, tá? Na resolução. A fonte formal ou imediata do direito penal incriminador é... Vamos lá, pessoal. Nós temos a fonte formal, fonte imediata. Qual é a nossa fonte de busca de informações quando nós queremos punir alguém? A fonte formal e imediata é a nossa lei, tá? É a nossa lei, nossa fonte primária, nossa fonte imediata, tá bom? Jurisprudência, doutrina e costumes, nós dizemos que são fontes... Fontes secundárias. São fontes secundárias, mas a nossa fonte primária e formal é a lei. Primeira questão, letra C, tá bom? Vamos aqui à segunda questão que diz o seguinte. Vamos lá. Uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia lei formal. Nesse sentido. Essa afirmação se refere ao princípio da... Vamos lá, pessoal. Uma conduta não era considerada criminosa. Ela só pode ser considerada criminosa se existir o quê? Uma lei antes dizendo que aquela conduta é crime, tá? Essa afirmação refere a qual princípio? Uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática não havia uma lei. Ou seja, é o princípio da... Legalidade, tá bom? É o princípio da legalidade. Então, para que uma situação seja considerada como um crime, Por exemplo, um evento que aconteceu aqui, nesse ponto, ó. Para que essa situação seja considerada criminosa, Certa? Criminosa, eu tenho que ter uma lei anterior dizendo que aquilo é crime, né? Determinadas situações devem ser feitas por meio de lei, Que é o princípio da reserva legal. Como é o caso do direito penal. E tem que... E essa lei tem que ser anterior, ou seja, o princípio da anterioridade. Então, esses dois princípios, eles são subprincípios do princípio da legalidade. Tudo bem? Pronto. Letra B. Somente existe crime se existe uma lei anterior, tá? Questão número 3. Em regra, a lei penal não pode retroagir. Mas existe um caso em que uma lei pode retroagir. Que é pra quê, pessoal? Em regra, a lei penal não pode retroagir. Mas existe um caso em que a lei penal, ela pode retroagir. Ela pode retroagir para beneficiar o réu. Muito bem. Professor, eu tenho uma lei A. Que ela aplica... Que ela diz que pra quem comete esse crime aqui, ó. A pena é 10 anos. Tá? A pena 10 anos. Professor, mas... Lei B. Vem e diz que agora esse crime, quem comete, é apenas 5 anos. Tá? 5 anos. Fechou? Então, eu vou aplicar... Eu vou continuar aplicando a lei A ou a lei B. Sempre pense pro lado mais benéfico do réu. Eu vou aplicar a lei B. Porque a lei B, ela é mais benéfica. Então, eu só posso retroagir uma lei para beneficiar. Professor, mas se essa lei B fosse mais gravosa? Vamos supor que essa lei fosse agora a pena de 15 anos. Ela poderia retroagir? Não. Ela não poderia retroagir porque ela é mais benéfica. Tudo bem? Ela é mais benéfica. Fechou? Vamos aqui na quarta questão, que diz o seguinte. Os crimes somente podem ser criados por... Eu só posso criar crimes por meio de quê, pessoal? Eu posso criar um crime por meio de uma medida provisória? Não. Eu posso criar crime por meio de uma medida provisória? Não. Eu posso criar crime por meio de costumes? Não. Somente por lei formal. O princípio da reserva legal diz que determinados assuntos devem ser reservados à lei. Então, aqui, letra D de dado, quarta questão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Quarta questão, letra D. Vamos aqui na quinta questão. Vamos lá. Ninguém pode ser processado e punido pelo fato criminoso praticado por uma outra pessoa. Isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Essa afirmação se refere ao qual princípio? Vamos lá, pessoal. Ninguém pode ser processado e punido pelo fato criminoso praticado por uma outra pessoa. Isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Essa afirmação se refere ao princípio de quê? Ninguém pode... Eu não posso substituir, né? Ah, o cara está preso. Morreu. É o filho que vai continuar a pena? Não. Não é isso. Agora, os sucessores, eles podem ser obrigados a reparar os danos civis. Então, nesse caso, eu digo que isso daqui é o princípio da intranscedência da pena. A pena, ela não pode passar da pessoa do condenado. Tá? Ela não pode passar da pessoa do condenado. Então, isso aqui sempre cai em prova. Alguém já respondeu alguma prova ou alguma questão? Que caiu esse princípio? Geralmente, esses princípios também caem em artigo 5º, né? Mas, é importante a gente resolver essas questões sobre os princípios e as fontes, tá? Letra D. Vamos aqui à sexta questão. Uma conduta, ainda quando tipificada em lei como crime, quando não afrontar o sentimento social de justiça, não seria crime, em sentido material. Essa afirmação se refere a qual princípio? Bom, uma conduta, ainda quando tipificada em lei como crime, quando ela não afronta o sentimento social de justiça, ó, bom, a sociedade diz que, olha, não precisa tanto rigor nessa punição. Então, é uma situação que, bom, não seria crime em sentido material, né? Essa afirmação se refere a qual princípio? Não, porque multa é pena, Luana, só a questão das cláusulas civis, tá? Idenizações. Meus amigos, letra B, princípio da adequação social, tá? Como assim adequação social? Bom, alguém pode citar um exemplo que eu possa citar do princípio da adequação social? Eu adequei de acordo com a sociedade. Por exemplo, a questão do... Furar a orelha da criança, quando nasce, para colocar um brinco, né? Furar a orelha. Que crime é esse? Vamos aqui levar o pé da letra. Que crime é esse que foi praticado? Qual seria o crime? Furar a orelha. Lesão corporal. Só que existe já um consentimento social de justiça que esse fato não seria considerado crime. Então, foi feita uma adequação social e esse questão de furar a orelha... A criança ali, vai colocar o brinco... Não seria crime. Então, pelo princípio da adequação social. Professor, outra questão que também envolve o princípio da adequação social... A questão do adultério. Me diga uma coisa. Adultério é crime ou não? Vamos aqui. Tirando as meninas, né? Que vão dizer. Não, é crime sim. Não, não é crime. Então, vamos levar para o lado da lei. Porque as mulheres vão dizer que é crime, né? A Francielle está dizendo que é crime aqui, para mim. Tá? A Francielle acabou dizendo que é crime. Antigamente era. Ela disse que é. Mas... Ela disse que aqui em casa é crime. Então... Antigamente era. Porém... É... A sociedade meio que não aceitou essa questão. Vai ficar presa, então vai prender todo mundo, né? Vai prender todo mundo para a cadeia. Então... É... Essa questão do sentimento social de justiça... A questão do adultério deixou de ser crime, né? Por conta de uma adequação social que foi feita. Então, essa é a situação. De... Mesmo tipificada em lei, ela... Não afronta mais o sentimento social de justiça. Adequou socialmente. Tá certo? Mas é isso. Letra B. Adequação social. Vamos aqui na sétima. A criminalização de conduta só deve ocorrer quando se caracterizar como um meio absolutamente necessário à proteção dos bens jurídicos ou à defesa de interesses cuja proteção, pelo direito penal, seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Essa afirmação se refere ao princípio da... Ora... Imagina eu ir em uma ocorrência. Você é um policial. Você está chegando lá com a sua viaturazinha. Chegou lá. Vamos lá. Aí está tendo uma situação de uma briga ali, né? Não é isso? Pronto. Professor, cheguei e leva logo para a cadeia. Não. Direito penal é a última rátio. Você vai utilizar em último caso. Vamos tentar aqui resolver administrativamente. Vamos tentar resolver aqui, ó. Tá? Para que a gente não chegue a um ponto da gente levar para o lado do direito penal e eu ter que conduzir. Entende? Então, vamos tentar resolver aqui de uma forma. Em último caso. Em último caso. Ah, não deu certo. Leva para a delegacia. Pronto. Então, qual o nome desse princípio? Que é o princípio da última rátio. Que diz. Eu só posso criminalizar condutas quando eu não conseguir resolver através... Mas por meio dos outros direitos. A criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio necessário para proteger bens jurídicos. Ou a defesa de interesses cuja proteção pelo direito penal seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Essa afirmação se refere a qual princípio? Só posso utilizar o direito penal em último caso. Só quando realmente for necessário para a proteção dos bens jurídicos. É o princípio da intervenção mínima. Tá? Muito bem. Muito bem. Prosseguindo, questão de número 8. As condutas que não ofendam significativamente os bens jurídicos penais tutelados não podem ser consideradas crimes. Em sentido material. A aplicação de tal princípio afasta a tipicidade material da conduta. Essa afirmação se refere a qual princípio? Pessoal, vamos lá. Eu vou lá roubar uma latinha de manteiga. Ou então um biscoito. Né? Supermercado. Que crime é esse? Furto. Furto. Artigo 155 do Código Penal. Te pergunto. Ofendeu drasticamente Ofendeu drasticamente a nação, esse furto desse biscoito? O povo deixa preso o cara 10 anos porque ele furtou um biscoito. E aí? É crime? É crime, hein? Porém, formalmente é crime. É que está na lei. Professor, vamos aqui para o aspecto mais material? Vamos fazer justiça aqui? Pronto. Eu tenho um aspecto material. Faz justiça? Faço. Aí eu te pergunto. Será que isso aqui ofendeu realmente a sociedade? Não. Não. Comparando o tamanho de outros furtos, não. Então, é o seguinte. Eu posso aplicar um princípio aqui, chamado princípio da insignificância. Eu desconsidero, afasto a tipicidade material da conduta, porém a tipicidade formal permanece, mas continua sendo crime. Porém, só vai afastar essa tipicidade dessa conduta. Mas, para isso, eu tenho que obedecer algumas situações. Mari. Mari. Mari, né? Por exemplo, mínima ofensividade da conduta. A ausência de periculosidade. A ausência de periculosidade. Reduzido o grau de quê? Reduzido o grau de reprovabilidade. E inexpressividade da conduta. Esse é o Mari. Eu tenho que atender isso daqui, no princípio da insignificância. Certo? Então, é isso. Professor, então, isso é o princípio da insignificância. Ah, professor, mas... O princípio da insignificância aplicada a o quê? Um décimo de quê? De quem? Do salário mínimo. Geralmente, existem decisões da STF dessa forma. Boa pergunta, Moisés. Caso se trate de um bem com valor sentimental. Bom, ah, mas eu furtei um colar. Um colarzinho barato de dois reais. Mas, se tiver um valor sentimental para a vítima, aí eu desaplico, eu descumpro uma dessas... Desses requisitos aqui, ó. Aí eu já não posso mais aplicar o princípio da insignificância. Entendeu? Mas, existe até um julgamento ou decisão jurisprudencial, que é um décimo do salário mínimo. Ou seja, salário mínimo em torno de mil e alguma coisa. Então, até 100 e poucos reais, né? Ali, alguma coisa que foi furtada ali naquele valor, pode-se aplicar ali a insignificância. Tá? Mas aí, cada caso, você tem que analisar dentro desses princípios aqui, ó. Mas... Porque se for uma coisa que tem um valor menor, porém ela tem um valor sentimental, e tal, aí eu já quebro esse último requisito aqui. E aí, nesse caso, eu vou quebrar um dos requisitos para o princípio da insignificância. Tá bom? Vamos aqui na nona. A lei penal posterior mais favorável possui efeitos retroativos, sendo aplicável aos fatos anteriores. Pessoal, olha aí. A lei penal posterior mais favorável possui efeitos retroativos, sendo aplicado aos fatos anteriores. Tá? Até quando? Até quando eu vou aplicar? Se uma lei é mais favorável, vamos supor aqui, ó, que o cara foi condenado aqui. Transitou em julgado. Por conta de uma lei B. Veio uma lei C e disse que esse fato aqui não é mais crime. Professor, mas aqui já transitou em julgado. Certo, eu vou aplicar a lei C, que é mais favorável. Mesmo que depois de transitado em julgado, aquele caso. Então, a lei, se ela é favorável, eu aplico ela, tá? Ela não respeita a coisa julgada, como o colega Moisés colocou. Então, essa lei, que é posterior, sendo ela mais favorável, ela possui, sim, efeitos retroativos, mesmo que já tenha transitado em julgado. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso, pessoal? Fechou, né? Então, gabarito da nona, letra B de bola. Vamos aqui à nossa décima questão. Lei que tem prazo certo para começar e terminar. São ultrativas, ou seja, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esse conceito se refere a quem? Professor, Vamos lá. Eu tenho aqui, praticamente, um período de seca. Né? E aí, nesse período de seca, foi aplicada uma lei que diz, olha, enquanto durar seca, quem derramar água na calçada vai levar multa, né? Crime. Então, aqui é uma lei excepcional. Eu te pergunto, por que é uma lei excepcional? Por que uma lei excepcional? Por quê? Porque é enquanto durar. Enquanto durar. Né? Enquanto durar. Então, não tem prazo para iniciar e terminar. é uma lei excepcional. Professor, mas se eu tenho, mas se eu tenho aqui, uma situação, nesse caso, aqui, se eu tenho uma situação, nesse caso, aqui, uma lei que tem prazo para iniciar e tem prazo para terminar. Então, seria uma lei temporária. Como ele disse que tem prazo certo para iniciar e terminar, e professor, mesmo que termine o prazo dessa lei, na hora do seu cara cometer um crime aqui, lá no julgamento dele, certo? Lá no julgamento dele, eu vou utilizar essa lei aqui, eu vou utilizar essa lei no julgamento dele, certo? Eu vou utilizar essa lei no julgamento dele. Por quê? Porque ela existe um negócio chamado ultra atividade. ultra atividade. Certo? Então, aqui, a lei temporária, né? Se ela tem prazo certo para iniciar e começar, a lei temporária. Eu aplico a lei aqui, mesmo que ela já tenha acabado, no julgamento, porque ela tem um negócio chamado ultra atividade, ela vai ser aplicada lá na frente. Tudo bem? Mesmo que ela já tenha cessado a sua vigência. Questão 11. Vamos até a 20 hoje, tá, pessoal? A gente vai gravar aula por aula, passando por conteúdo por conteúdo, viu? A gente vai fazer uma gravação de direito penal do zero em forma de questões, tá? Cada aula que a gente vai ter, a gente vai terminar todos esses slides. São 177 questões, onde eu vou a cada 20 questões, não, são 55 questões hoje, porém, o total delas são 177, tá? E eu vou montando os slides, e aí é bom que vai ficando por assunto, a gente trabalhando a parte de fontes, a parte de princípios, e a parte da lei penal no tempo, né? Então, é isso. Isso, vou abordar todo o edital, vai ser um curso completo de direito penal, tá? Para carreiras policiais, que é o que interessa você saber. Vamos lá. Argus Personal, deixa eu te perguntar, o fato de você ter feito o nosso Socrative aí de 3 a 4 vezes, de 177 questões, te ajudou ou não te ajudou a absorver mais esse conteúdo? A acertar mais questões quando você está resolvendo questões do que concursos ou no TEC Concurso? Ajuda demais, porque é o teste, é a questão da repetição, e aqui eu abordo praticamente todo esse conteúdo. Já coloquei no grupo da polícia penal, por exemplo, um Socrative com direito penal. Já coloquei, tem lá, eu separei, tá bom? Eu vou colocar de novo o Socrative relacionado ao direito penal. Vamos lá. Lei que configura o crime de pescar em certa época do ano, piracema, após lapso de tempo previamente determinado. a lei deixa de considerar tal conduta como crime, mas será utilizada posteriormente. E aí? Configurou o crime de pescar em certa época, depois que acabou ela, ela vai ser utilizada lá na frente. Ou seja, ultratividade. Como ele falou em certa época, enquanto dura a época da piracema. Então aqui nós estamos trabalhando com lei excepcional. Muito bem, a Leis Angela acertou. Letra D. Opa, erramos, né? Ele colocou lei temporária? Ah, não. Confundindo aqui, hein? Voltando. Olha aqui o bizu que matou a questão. Olha aí, ó. Lei que configura o crime de pescar em certa época, após lapso de tempo previamente determinado. Previamente determinado. Olha isso. Você enunciar tempo. Vou tentar aqui, ó. Previamente determinado. Se ele determinou tempo para iniciar e final, então já não posso ser leitacional. É a lei temporária. Muito bom essa questão. Por isso que eu digo, leiam todo enunciado. Certo? Foi até importante isso daqui, porque serve de aprendizado para vocês ao ler todo enunciado. Tá bom? Ok. Vamos aqui na letra 12. Lei nova passa a não mais considerar a conduta como criminosa. Ou seja, descriminalizou a conduta. Porém, mantendo-se os efeitos civis. Professor, vamos lá. Eu tenho uma situação aqui que ela é considerada crime por conta da lei A. Então aqui eu tenho um crime. Certo? Eu tenho aqui um fato considerado como crime. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos lá. A lei A define um fato como um fato criminoso. criminoso. Beleza? Um fato criminoso. Se eu definir como fato criminoso, aí o que acontece? Vem uma lei B e diz o seguinte, ó. Esse fato não é mais crime. o que foi que aconteceu? Eu aboli o crime. Abolite o crime. Cessa todos os efeitos penais. Porém, os efeitos civis permanecem. Fechou? É isso. Efeitos civis permanecem, porém, os efeitos penais cessam também. Aboli o crime, não é mais crime. Tá? Mantém-se os efeitos civis. Então, aqui nós estamos tratando da abolition crimes. Beleza? Uma lei nova que simplesmente deixou de considerar como crime tal fato. Aqui não é mais crime. Abolition crimes. Tudo bem? Vamos aqui a 13. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, a conduta pode continuar sendo considerada crime em um outro tipo penal. Vamos lá. Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo que previa um tipo penal, a conduta pode continuar sendo considerada como crime em um outro tipo penal. Vamos lá. o artigo 33, por exemplo, de uma lei A. Tá? E eu tenho um artigo 34 de uma lei B. O que foi que eu fiz? Eu vou simplesmente revogar isso daqui, ó, passar um tracinho revogado. e vou pegar esse mesmo, o conteúdo que tava aqui, o texto, eu vou jogar e juntar com o artigo 34. Foi o que aconteceu com a importação sexual. Aliás, o atentado violento ao pudor. Ele saiu lá de um crime só e agora passou por um crime de estupro. Então, é o seguinte, tirei daqui, e coloquei aqui dentro, ou seja, o crime que era do 33 tá dentro do 34. Me diga uma coisa, isso aqui é a abolição de um crime ou isso aqui é uma continuidade típico normativa? Eu continuei, na verdade, com o crime, continuei com o crime, porém, em outro artigo, em outro artigo. Tá? tá? Então, essa é a ideia. Essa é a continuidade que a gente fala, tá? Beleza? Então, eu revoguei um, mas coloquei dentro desse, ó. Então, isso é continuidade típica normativa. Tá? agora na 14. Consideram-se como sendo praticados enquanto não cessa a continuidade ou permanência. Se neste período sobrevier lei nova mais grave, ela será aplicada. consideram-se como sendo praticados enquanto não cessa a continuidade ou permanência. Se neste período sobrevier uma lei nova mais grave, ela será aplicada. E aí, pessoal? Ó, vamos lá. ensinar a vocês como é que funciona isso aqui. Uma lei A prevê o crime de sequestro. O cara sequestrou o cara bem aqui, ó. Aí, o cara sequestrou, sequestrou, ele tá em flagrante toda hora, né? Crime ali permanente, né? Isso aqui é a famosa súmula 711 da STF. Presta atenção. Aí, tá acontecendo o crime que o cara tá sequestrado e tá, 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 tá. Na verdade, o sequestro vai terminar bem aqui, ó, no dia 20. Só que, antes de terminar o sequestro, que é que é o final, foi o que aconteceu. Bem aqui, ó, veio uma nova lei, uma nova, uma lei C, e diz que o crime de sequestro agora vai ter a pena de 10 anos. E aqui, antigamente, era 5 anos. Certo? É assim que acontece. 10 anos, 5 anos. Professor, ela é mais grave? Sim, ela é mais grave, mas eu vou te perguntar, não está aparecendo? Travou a tela? Aí. A pessoa tá dizendo que travou. pra mim aqui tá ok, tá normal. Tá dizendo que travou. Voltou aí? Tá normal. Voltou. Aqui, ó. Pronto, vamos lá. Antes de terminar o sequestro, veio a lei C, veio a lei C, dizendo que aqui agora o sequestro é mais grave. Professor, eu posso aplicar essa nova lei? Mesmo sendo mais grave? Pode. Por quê? Porque ainda não terminou o sequestro. A nova lei veio durante o sequestro. A nova lei veio aqui, ó. Veio durante o sequestro. Se a nova lei tivesse vindo depois do sequestro, por exemplo, se a lei C viesse aqui, ó, aí eu não poderia retroagir, porque aí eu não posso retroagir, porque ela é mais gravosa. Eu só posso aplicar ela sendo mais grave, porque aqui, ó, o crime do sequestro, ele é permanente, enquanto cessar os efeitos. Então, veio a nova lei durante o sequestro. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, é... Eu aplico a lei mais grave, porque ainda não terminou o sequestro. Se eu tivesse, a lei mais grave tivesse vindo depois do sequestro, aí eu sim, eu poderia, é... não poderia retroagir ela. Deu para entender? Essa é a suma 711. É aplicada aos crimes continuados e crimes permanentes. Tá bom? É a barreta dessa questão, letra B de bola. Súmula 711 desse certo. Depois dá uma olhadinha. Vamos na 15. Considera-se praticado o delito no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse conceito se refere ao quê? Considere-se praticado o crime no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, teoria da atividade. Pratiquei fulano, A deu um tiro em B. fei aqui, nesse local. No dia 1º. Ele morreu no dia 2º. Te pergunto, qual o tempo do crime? O momento que ele atirou da ação. Foi aqui, no dia 1º. Ah, não importa o resultado. É. Não importa o resultado. Então, nesse caso, aqui é a teoria da atividade. Quando ele perguntar qual o tempo do crime, teoria da atividade, que é o momento que ele praticou a ação ou a missão. Se ele perguntar qual o lugar do crime, se ele perguntar qual o lugar do crime, é a teoria da ubiquidade. Pelo próprio nome, você já sabe. Ubi, dois lugares. Certo? Dois lugares. Então, aqui, ubiquidade. Ubiquidade, ou seja, importa tanto o local da ação, quanto o momento da consumação do crime. Certo? Lugar, ubiquidade. Professor, posso falar? Ah, foi. Oi. Aqui, é como se tivesse praticado o delito no momento da conduta. O momento da conduta não seria o lugar do crime, não? Não. Não. Vamos lá. Qual o momento da conduta, da ação? Não foi aqui onde eu atirei? Ou foi onde eu morri? Eu morri depois de dois dias, ó. Não é não? Não. É. Pronto. Momento. Qual o momento? Momento aqui, ó. Onde eu praticei a ação. Não importa onde ele morreu. Não importa que a teoria da atividade é o local onde ele praticou. Certo? Se ele perguntar qual o lugar do crime? Os dois. Tanto aqui, quanto aqui. Qual o momento? Só aqui. O momento é só esse. Que é a teoria da atividade. Geralmente, essa teoria da ubiquidade aqui, ela é aplicada para, por exemplo, um crime que começa num país A e termina no país B. Começou no Brasil e terminou no país B. Qual o lugar do crime? Os dois. Qual o momento do crime? Só A. Entendeu? Então é isso. Entendi, pessoal. Obrigado aí. Tá. Teoria da atividade. Pessoal, como é que tá aí? Tá indo bem alto? Confere aí pra mim. Confirma no chat. Aqui na questão de número... Opa. É, pessoal. Fim da transmissão no YouTube, né? Então, deixa seu like. Aulas no YouTube são publicadas apenas com 30% a 50% do nosso conteúdo. Então, deixa o like, comentário, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos, né? Então, vou deixar aí o link pra vocês de todos os cursos e mais informações aí na descrição. Tá bom? Conheça o nosso Instagram, Letorial Concurso. Agora, nós ficaremos somente... com os nossos alunos exclusivos das nossas turmas. Se você quiser conhecer aí como funcionam os nossos cursos, que eu tá estudando pra Guarda Municipal de Fortaleza, Polícia Penal do Ceará, Polícia Militar da Paraíba, Pernambuco, grupos de carreiras policiais, quer estudar com a gente na semana? É só clicar aí nos links abaixo pra você efetuar a compra e mandar o comprovante no WhatsApp. Tá bom? Então, a partir de agora, somente com os alunos exclusivos. E aí E aí